Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Muito bem-vindo a nossa terça-feira com um videozinho gravado top das galáxias. Hoje a gente traz a modelagem e amanhã a gente traz a costura. Mas antes de tudo, o que eu posso pedir para vocês? Se inscrevam no canal, é de graça, faz bem. Vocês vão ver que é maravilhoso curtir e seguir a Minha Mãe Costura para aprender tudo de maravilhoso. Pega o link desse vídeo, compartilha e avisa o povo. Olha, gente, já começou ali o videozinho com mais uma modelagem maravilhosa da Edilane. Lembrando que essa é a última modelagem de verão, tá, gente? A partir do próximo, vamos começar com roupinhas fáceis para fazer para o inverno e para o outono. Então, se preparem. Mas antes de tudo, não esquece, tá, gente? A gente aqui, dentro da inscrição, tem assinatura dos membros. São dois níveis maravilhosos, com dois tipos de benefícios. Se você, além de se inscrever e ainda quer participar de mais coisas dentro do canal, a gente tem a parte paga, que tem vários benefícios. Dá uma olhadinha nos benefícios de cada um. Vê qual que cabe ali no seu bolso ou no que você está esperando. E vem ser membro. Outra coisa muito importante também, gente, a nossa modelagem de hoje é somente modelagem. A gente vai tirar a medida de tudo, mas amanhã que vai ser a costura, a gente vai costurar com um tecido maravilhoso da Emporo. A Emporo sempre trazendo tecidos lindos para fazermos umas roupas maravilhosas. E eu espero que vocês gostem, façam muito. E se ainda precisar de alguém, né, de algum lugar para comprar tecido, compre com a Emporo, que vocês vão amar. Agora que a gente falou tudo o que eu tinha que falar antes, agora vamos fazer o quê? Tirar a medida. Então, vamos mudar de câmera, ó. Vem para cá. Eu vou tirar a medida. E é blusa, então só a parte de cima que eu preciso. Então, vamos lá tirar? Se você tem a sua base, você mantém ela, só faz as medições que você precisa tirar. E se você não tem a base, aprende aqui com a gente, vocês vão ver. Precisou de qualquer coisa diferente? O que eu vou falar para vocês? Um toque. Dentro do canal, no canal mesmo, quando você clica lá em Minha Mãe Custura, vai aparecer comunidade, playlist e tudo. Vai na playlist. São mais de 27 playlists de tudo aqui. De blusa, de saia, de shorts, de roupa pra pet, roupa masculina, roupa de criança. Dá uma olhada que você vai descobrir que aqui a gente tem tanto conteúdo que você não vai embora. Você vai amar. Pode ter certeza. Agora vamos lá. E vou tirar primeiro a metida das minhas costas, que é importante. Então, eu venho aqui, de um ossinho ao outro, que está bem aqui. E eu vou tirar. Uma pontinha aqui, uma pontinha aqui. Então, a gente tem aqui as costas. Eu tenho que dar uma respirada para que isso aqui fique certinho. Então, o valor das costas aqui. Vou precisar do valor do busto. Eu sempre levanto aqui o braço para a pessoa ver que aqui tem que ficar certinho atrás, tá? Tem que ficar certinho, não pode ficar caído, senão a medida dá errado. E a gente não quer a medida errada. A mesma coisa aqui. A cintura, olha, tem que ser bem em cima. Meu umbigo está aqui e não é perto do umbigo. E agora, eu venho aqui, ó, e tiro o valor do meu quadril para eu fazer a bolsa. Porque ela passou da cintura e passou bastante, já é quadril que eu preciso. Aí, eu vou precisar de onde você quer esse decote, muito importante, tá? A altura aqui da sua cintura e o comprimento da blusa. Essa parte aqui, se você tem dificuldade de colocar numeração, porque cada um tem um espaço de tórax diferente, né? De peito diferente. Você pode vir aqui, pega isso aqui no meio e ver a largura que você quer. É bom a pessoa dar uma olhada na largura, porque assim ela tem noção. Porque, às vezes, a gente fala um número para a pessoa ficar gigante. Às vezes, ela quer um pouquinho mais estreito. Então, dá uma olhada nessa medida e você coloca o tanto que você acha bacana, certo? Então, a gente vai para a mesa agora, vai fazer nossa base e depois aumentar essa base para o que a gente quer. Ou modificar, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar a medida das minhas costas. No meu caso, as minhas costas são 36, eu uso só a metade. Então, 18 aqui, 18 aqui e faço essa linha. Essa distância aqui é só minhas costas, mas a distância é daqui até aqui. Daqui até aqui, eu preciso da metade das minhas costas mais 5. Então, é 18 mais 5 no meu caso. O 5 não muda, não, mas o 18 para cada pessoa vai mudar. Então, 18 mais 5, 23, 23. Aí, aproveito que eu estou aqui, coloco a altura da cintura, que é 41, e o comprimento da minha blusa, que é 60. Aí, vem aqui a mesma coisa, 41 e 60. Aí, eu faço as minhas linhas aqui. Fiz aqui, a gente vai colocar 1 quarto do quadril, 1 quarto da cintura e 1 quarto do busto para a gente fechar. A blusa tem folga, mas eu vou colocar depois que eu fizer a cintura e 1 quarto do quadril certinho aqui. Aí, eu venho aqui e vou fazer. Então, essa parte aqui está pronta. Agora, a gente vai para a parte de cima. Eu faço sempre base, frente e costas, tudo junto. Então, a gente vai colocar duas quedas de ombro, 3 para a costa, 4 para a frente. E, a partir do 4 até essa linha aqui, eu vou descobrir quanto que eu tenho. No caso aqui é 19, aí eu pego metade da 19, metade dessa distância, 9,5. Depois, aqui na frente, eu marco 1,5. Agora, do decote aqui também é uma matemática padrão. É a metade das minhas costas dividido por 3. Então, 18 dividido por 3, 6. Aí, eu venho aqui e baixo 2, que é padrão para as costas, e abaixo 6 a partir do 2. Eu venho aqui, faço isso aqui e faço a linha do ombro. Fiz a linha do ombro, vou fazer agora a curva do meu decote. A curva da minha cava, na verdade, que o decote eu já tinha feito aqui. Esses dois pontos aqui formam a cava das costas. Esses três pontos, a cava da frente. Então, eu venho aqui e faço aqui. Então, gente, eu tenho base frente e costas. E agora, eu vou passar a carretilha. Eu vou separar, porque eu vou fazer as costas primeiro. Depois, eu vou fazer a frente. Então, eu vou passar a carretilha aqui. Na onde que é só costas. Então, esse aqui já foi. Vou procurar outro, que o outro Fabiano já tinha consertado para mim. Ó, o Fabiano tinha colocado o parafusinho. Aí, venho. E só tiro as costas aqui. Vou fazer todas as linhas aqui, para a gente poder fazer igualzinho. Agora, eu vou passar tudo em cima. E agora, eu vou passar tudo em cima. Ó, bem bonitinho. Reacendendo aqui o desenho. Vocês vão ver um pouquinho da minha cabeça aqui, mas daqui a pouco passa. Olha que bonitinho. Então, essa aqui é as costas. Vocês podem ver que as costas não têm costura. Então, eu sei que aqui, olha, é a dobra do tecido. Depois de ser dobra do tecido, eu coloco costas, né? Porque eu sei que aqui é costas. E agora, a gente vai fazer as modificações. Quais são as modificações? Vocês podem ver, ó. Vamos trabalhar a modificação do decote, modificação da cava. E o ombro, a gente mantém, mesmo que seja alcinha, para poder contabilizar essa alcinha, tá? É muito importante o que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer a partir daqui é descer algum número. Aí, você vai falar quantos. Vai depender muito se você quiser muito garrado ou muito longe ali do pescoço. Normalmente, aqui, olha, eu vou descer mais ou menos uns 8 centímetros. Pode até descer mais, tá? 8 centímetros aqui é sugestão. Então, eu venho esses 8 centímetros aqui. Eu venho e faço isso aqui, ó, uma linha reta. Porque eu preciso dessa linha reta. E aqui, eu vou colocar o quanto que eu quiser para dar aquela fechada nas costas. É como se fosse umas costas nadador, mas é um pouquinho mais larga. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tanto que eu achar que devo colocar ali, para ficar bacana. Aí, você escolhe, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Você vê quanto que fica bacana. Se você quiser fechar muito, fechar pouco. Aqui, no caso, você pode achar, olha, você pode fazer bem grandão. No caso, eu estou falando de 12. Aí, você não entra tanto, faz o desenho. É claro, se você achar que ficou muito na hora que você modelou e costurou, é claro que você pode cavar mais e fazer. Isso aí vai de cada um. Tem gente que gosta mais estreitinho, tá? Tem gente que gosta aí com 9 centímetros, mas eu acho que fica muito nadador mesmo. Então, eu vou trabalhar aqui só com 12, tá? É tudo sugestão, tá? Isso vai de acordo também com o tamanho das costas. Se a pessoa tem as costas estreitas, não consegue fazer igual aqui que eu estou fazendo. Normalmente, nesse tipo de camiseta ou regata, a gente abaixa aqui. Só que isso vai depender da pessoa, porque se ela vai usar, se ela não vai usar sutiã, pode aparecer. Então, eu prefiro não descer, olha. Vem aqui e vou fazer essa parte aqui, ó. Que aí eu faço as costas. Ah, e se eu quiser fazer mais estreitinho, fazer mais cavado, pode. Isso vai de cada um. Tem gente que não gosta das costas tão peladas, mas gosta do desenho do nadador. Agora, daqui para cá, a gente vai ver quanto que tem de alça. Aqui, no caso, ó. 8 centímetros de alça. E agora, aqui, eu vou colocar folga de vestibilidade. Se eu colocar muita folga aqui, aqui vai ficar sobrando. Então, eu não coloco no busto, mas eu coloco aqui embaixo. Ah, mas pode não colocar no busto, quando ele está muito cavado assim, vai entrar com facilidade. A dificuldade mesmo é se eu colocar um centímetro aqui, que aí vai me quebrar. Aí, eu coloco dois aqui, dois aqui, e vem aqui, olha. É claro que tem blusa, se você colocar folga no busto, vai ficar maravilhoso. Essa aqui, por causa do nadador, ele vai ficar sobrando muito. Agora, mesmo assim, se você quiser colocar folga, você pode ficar à vontade. Ela fica assim, ó. Aí, você fala, ah, mas eu queria que aqui ficasse reto, ou alguma coisa. Normalmente, na hora que a gente costura, essa parte daqui, ela desaparece. Então, fica mais fácil. Mas, se você quiser colocar ainda folga aqui, que tem medo de ficar apertado, você pode colocar. Coloca, no mínimo, um centímetro de folga, para ficar bacana, tá bom? Então, essa parte aqui, a gente corta. Eu deixo ele limpinho, ó, para eu poder usar. E a cava aqui, ó, o desenho da cava depende do tanto que eu vou deixar aqui ou não, tá? Aí, você fala, não, mas eu queria mais cavado. É só diminuir aqui, tá? Porque, às vezes, a pessoa não liga de ter umas costas maiores, umas costas menores. Mas, é bom a pessoa, às vezes, medir para ver se é isso que ela quer. Então, aqui, como é dobra do tecido, a gente sabe que o fio do tecido é a dobra. Mas, se você quiser representar ele aqui, alinha. Aí, você fez o fio. Ele é importante na hora da gente colocar lá. E eu corto uma vez, tá? Agora, vamos fazer a frente. Lembrando que aqui não tem margem de costura, porque as pessoas perguntam assim, se os moldes têm margem de costura, os que eu faço aqui, só coloco margem lá no tecido, tá? Olha, já vou colocando os dois centímetros aqui. E os dois centímetros aqui. E fazendo isso aqui, ó. Fiz isso aqui. Agora, se você mediu a parte da frente, para quantas coisas você quiser ver, quanto fazer aí, beleza. Nesse caso da frente minha, eu medi e ele fica menor do que nas costas, tá? As costas são mais largas, eu gosto da frente um pouquinho mais estreita. Então, aqui, olha, a gente vai marcar 10 centímetros. Mas antes, a gente tem que marcar a parte aqui. Então, eu vou descer aqui, olha, 5 centímetros, tá? Mas isso vai de cada um também. Normalmente, o meu decódico, o que eu quero é 13. Então, aqui já tem 8. 8 mais 5, 13. Não, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso, 8 mais 5, 13. Quase que eu fiquei preocupada agora, porque é matemática. Aí, eu venho aqui, olha, alinho. E agora, eu vou colocar só 10 centímetros. Lá atrás, eu coloquei 12. Aqui, eu coloco 10. Ah, mas e se eu quiser mais lá? Gente, não tem problema, não. Vocês podem colocar o tanto que vocês quiserem. Se você achar que os 10 centímetros estão pouco, e falar, ah, eu queria mais, mais fechadinho, não tem problema, não. Mas, porque ele vai ter uma abertura ali na frente, então, que vai dar aquela fechada. Tanto, deixa eu aproveitar até isso aqui, porque, é, na verdade, eu tenho que colocar 12 mesmo. Por quê? Vou colocar aqui 12. Porque eu vou tirar 2 centímetros de cada lado, olha lá, para poder ele ficar abertinho. Então, desses 12, eu tiro 2, eu vou voltar a ter 10, tá? Lembrei isso aqui em cima da hora, graças a Deus. Aí, eu venho aqui, ó, vou tirar 2 centímetros. Você vai ver até onde você vai querer essa abertura, tá? Para você ver como que ela vai ficar, se vai ficar bacana, se não vai ficar, porque ele aqui já está dentro do pescoço. Então, normalmente, aqui, para ele não ficar um buraquinho muito grande, a gente vai deixar 9 centímetros aqui, tá? Ó, aqui eu tirei 2, e aqui 9. Aí, eu venho, vou pegar o pequenininho, que é mais fácil da gente trabalhar aqui. Vim aqui, faço isso aqui, ó. Eu preciso dessa parte, porque aqui a gente vai ter aquela parte ali, e aquela parte, ela tem 4 centímetros que vem até aqui embaixo, tá? Aí, ó, ele vai ficar assim. Se você quiser ele mais fino, só ela assim, ah, eu quero pequenininho. Você pode trabalhar com 6. Porque aí, ele vai ter 6, ó, 3 para cada lado, para ele ficar mais singelo. Nesse caso, dessa blusa em especial, a gente trabalha com 6, 3 para cada lado. Outras blusas, a gente trabalha com 4 para cada lado, para ficar mais largo. Então, a gente faz o que aqui para trabalhar? A gente vai ter que tirar ele daqui. Então, eu venho aqui, marco 3, e vou marcando 3 aqui, que é essa parte. A gente vai tirar o molde à parte. Por quê? Porque se tiver averso e direito, eu marco ele aqui. Se não tem, a gente tem que fazer como se fosse um revel. E é isso que eu vou fazer. Ó. Vem aqui, e vem aqui. Para ele ficar bonitinho. E a gente vai tirar ele à parte aqui. Mas antes, eu vou aqui, vou refazer a cava aqui, para ele ficar bacana. Se quiser entrar mais, você entra, tá? Eu não gosto de entrar mais, porque o peito da gente sem querer aqui desaparece, ou aparece até demais. Aí, eu venho aqui e vou marcar essa alça daqui, ó. Aqui, olha, dessa linha até aqui, tá dando 10,5. Aí, 10,5 com os 8 aqui, dá 18,5 de alça. A gente sabe que vai ser tudo viés. Então, eu vou passar a viés aqui, sobrar 18,5 e continuar fazendo a marcação aqui da blusa. Agora, do jeito que tá aqui, eu vou cortar, ó, vou limpar aqui e vou tirar essa parte aqui. A costura dele, só dá pra entender direito na costura. Por isso que é bom, às vezes, a gente ter um pouquinho de modelagem. Por isso que a gente vai só aumentando a dificuldade aqui na nossa terça e quarta-feira, pra que você possa fazer todo tipo de roupa. E, é claro, precisou de alguma coisa, primeiro procura lá na playlist, que às vezes você tá procurando, tem aqui na playlist, ó. Vou colocar só esse aqui, um de lado do outro, pra gente acertar esse bico aqui, ó. Tá vendo que ele dá um bico? Eu venho aqui, ó. Eu gosto de vir à mão porque é mais fácil. Eu venho aqui assim, ó. E vou e tiro esse bico. Na verdade, eu corto ele na hora que eu tô verlocando. Que aí eu já consigo deixar ele mais ajeitadinho aqui. Se quiser ainda fazer ele ficar mais arrumado, pode, mas aqui é tranquilo. Fez isso aqui. Agora, essa parte aqui eu corto. E agora eu vou tirar só essa partezinha aqui. Já acabou a blusa, não é simples? Tem hora que parece que é complicado, né menina? Ó, eu vou juntar ele aqui embaixo, e ele aqui. Aí vem aqui, ó. Eu vou fazer... Opa. Fazer ele aqui. Você pode fazer ele desse jeito aqui. Tá? Deixa eu passar aqui. Vou dar duas opções porque a gente tem que ensinar duas opções de qualquer coisa. Você pode fazer ele desse jeito aqui. Tá? Sem nenhum problema. Funciona bem demais. Você vai fazer desse jeito pra gente poder costurar. Aí a gente coloca aqui como revel. Ou a gente pode fazer simplesmente uma faixa. Tá? Por que que eu tô falando as duas coisas? Porque você vai encontrar duas coisas. Você pode fazer desse jeito, dar a margem de costurinha aqui e dar uma rebatida. Isso acontece. Ou se você quiser que ele fique parecendo dobra, aí eu não posso fazer esse revel com essa queda. Eu vou fazer ele normal reto. Vou costurar ele nessa curva, mas eu vou conseguir dar a volta. São duas maneiras porque aí eu tenho que sempre antecipar perguntas suas aqui pra sempre dar certo. Então, se fosse o outro, você quer ficar assim, eu quero que fique com a dobrinha aqui aparecendo, Edilaine. Eu não quero bater costura, não. Porque pode acontecer, tá, gente? Às vezes a pessoa quer uma coisa bem mais simples ainda, então eu posso falar com ela, faz a marcação e tira. Se você não quiser, você quer a dobrinha que você enfia o dedo aqui e dá pra ver a costura no meio porque isso aqui não tem dobra do tecido, tá? Ele é uma costura no meio. Então, eu vou vir aqui, dobro o papel que eu preciso dele dobrado e vou marcar os 3 centímetros aqui, ó. 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui. Qual que é o tamanho que eu preciso, ó? Eu venho daqui de cima até aqui embaixo e eu vou trabalhar com 47. Então, eu venho aqui e marco 47. Aqui, eu sempre vou ensinar duas opções. Se tiver mais de opção, a gente vai ensinar porque não adianta você falar de um jeito que, às vezes, a pessoa, ela quer um outro jeito diferente. Ela pensa assim, olha, eu podia fazer desse jeito. Será que dá certo? Então, a gente ensina os dois jeitos que a pessoa escolhe. Ó. Se você quiser a dobrinha, que fica sobrando, você vai ter que cortar assim, ó. Se você fala assim, não, eu quero simplesinho, eu quero só costurar aqui e rebater. Aí, você vai costurar ou você vai cortar esse aqui. Ah, mas eu quero que esse tortinho esteja a entrada. Então, a gente tem que fazer um acabamentinho por dentro sem ninguém ver aqui pra deixar ele solto. Então, ó. Qualquer um dos dois está certo, tá? Mas qual que é o certo? Qualquer um isso vai depender do seu tempo de costura e do seu tipo de acabamento. Então, se você quiser ele que ele dobre assim, ó. Né? Ele vai estar aqui. Ah, eu quero que ele costure aqui bonitinho e eu coloco aqui. Eu preciso dele desse jeitinho aqui, ó. Tá? Eu preciso desse jeitinho porque a gente vai costurar ele aqui assim e vai virar ele aqui. Mas precisa que esteja inteiro. Que isso aqui não dá, ó. Quando ele não está inteiro, não tem como fazer dobrado igual essa parte aqui. Aí você vem e a gente faz bonitinho e dobra ele aqui até o final. É só essa modelagem. Olha que gracinha. Só isso aqui pra você fazer uma blusa linda e maravilhosa. Né, amor? Fabiano, ele ajuda demais aqui na gravação. Essas coisas tudo que a gente faz aqui de gravar, de fazer ao vivo, gente, a gente só consegue isso por causa das suas inscrições porque vocês viram que tem coisa muito boa no canal, muitos benefícios se tornaram membro assinante. Então, dá uma olhadinha de novo aqui nos nossos dois níveis de membro, vê o que te satisfaz e vem ser membro. Vem participar do melhor cover de membro de costura e modelagem aqui do YouTube e do melhor canal de costura e modelagem, né? Então, não esquece, dá aquele gostei, se inscreve, compartilha, não esquece que hoje nós temos ao vivo de membro, amanhã temos ao vivo de membro de novo quarta-feira, mas tem o vídeo da costura desse que também sai à noite e quinta e sexta a gente tem o nosso ao vivo. Lembrando que ontem, segunda-feira, teve dois vídeos, é só dar uma puladinha na playlist que você vai gostar do que tem aqui no canal. Segunda e sexta a gente tem sempre coisa boa. Então, fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.